E aí galera, tudo bem? Agora de 2022, o título deve ser alguma coisa como aí decolar e reabastecer. Já vamos sair aqui da runway numa base aqui no mapa da Síria. O nosso avião-tanque está a mais ou menos 20 e poucas milhas da base aqui. Vamos entrar em contato com ele pelo RAI para a gente saber a altitude que ele está. Vamos colocar o TACAN, só configurar o... deixa eu conferir aqui. O TACAN dele é 33x, deixa eu ver o rádio dele. O rádio é 251. Só colocar um rádio aqui, só para não ter problema. Frequência de rádio. 251. 251. 251. Não precisa mais só para ter certeza. Vamos fazer um reabastecimento direto aqui. Vamos decolar de uma runway aqui e vamos encontrar com o nosso avião-tanque. O vídeo vai ser curtinho, pessoal. Acompanhe aí. Let's fly! Vamos voar! Beleza! Beleza! Deixa eu configurar aqui rapidinho aqui. Bora lá! Vamos decolar! O vídeo tem que ser curto. Naquele esquema, pessoal, durante todo o mês de julho vai ter vídeo de reabastecimento aéreo aqui no canal. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Não esqueça de assinar o canal, pessoal. Se gostou do vídeo, dá um joinha aí, para dar uma força para o canal. Bora lá! Reabastecimento aéreo. Só reduzir isso aqui. E aí? E aí? É só reduzir isso aqui. Beleza. É só conferir um negócio aqui. Está funcionando. É só ver o tacão aqui. TCN. TCN ligado. 33X. Dá, entra. Olha ele aqui. Está bem aqui do lado. Vai ser moleza. Frequência 18. Aí, foi só abrir a frequência do rádio e ele abriu o bico ali. Vou falar para ele que eu estou aqui. Como é que é? Ou seja, 16.000 pé, 250. Deixa eu puxar o mancho aqui, pessoal. Caiu o vídeo, vai ser curtinho. Que é o objetivo do vídeo, é reabastecer. Mas o título diz, decolar e reabastecer, né? É, que horas são? Hora local, 15h52. 16.000 pé. Deixa eu subir aqui. BCR Sword, AV8B, NAD Attack, fazendo vídeo de reabastecimento do Serreal aqui, pessoal. Estava no mapa da Síria. Ele vai passar a nossa esquerda aqui. Foi o que eu tenho de subir. Deixa eu ver se eu consigo ver ele, que eu duvido. Deixa eu configurar uns negócios aqui. Ele está logo à minha esquerda aqui. Ah, eu estou vendo ele. Que ele aqui, dá para vocês verem aí, com a cruzinha amarela. Já vi ele ali. Deixa eu virar para lá. Já está na mira, como diz o outro. O vídeo vai ser mais curto agora, pessoal. Em relação aos outros, né? Ele está logo ali. Ah, deixa eu avisar ele aqui. Beleza, já sabe que eu estou aqui. Armamento off, 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 off. Está tudo ok. E está naquele esqueminha nele, né? Coloca a marcha de terceira e quem quiser que corra atrás dele. Eu estou agora com 6,900. Eu tenho de colocar 11 mil libras de combustível, pessoal. Primeiro, eu tenho de chegar nele ali, né? Vídeo de reabastecimento aéreo, DCS, AV, 8B, NAD, ataque. Estamos no mapa da Síria. 16 mil pés. Deixa eu reduzir aqui, senão eu passo direto, né? Já está ali. 16 mil pés. 250 de aproximação. Espera aí, pessoal. Deixa eu já liberar isso aqui para facilitar a minha vida. Sonda ligada. Olha lá, ele fazendo a... Ele fazendo a coivinha dele. Falei 250, filho. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Meta o freio aí. Meta o freio, que você não passa. Aí eu tenho de cortar o vídeo. Vou cortar nada, viu? Vou nada, viu? Espera aí. É para isso que existe freio aerodinâmico. Ixi, parei em cima, viu? Opa, estou ficando bom nisso. Espera aí. Vamos ver se eu consigo conectar. É só desligar esse retrovisor aqui, pessoal. Para não atrapalhar a minha vida. Bora lá, deixa eu fechar a boca aqui, pessoal. Sabe como é que é o se-reo, né? Bora lá, vamos colocar 11 mil libras de combustível. Deixa eu ajeitar na cadeira aqui. Bora lá. A linha aqui, onde eu estou com o mouse, bem na mangueira ali. E a mangueira vai passar debaixo do espelhinho aqui. O resto é treinar e praticar. Treinar e praticar. O alinhamento é aqui. A mangueira aqui no espelho e a mangueira vai passar aqui debaixo. Tem hora que ele pega bem e tem hora que ele demora. Faz parte do DCS aqui, viu? Se tiver de tremar, trema. Bora lá. Falou 250, é por isso que ele está com a marcha em quinta ali, né? Devia ter diminuído a velocidade dele. 250 é muito, viu? Mas fazer o quê, né? Bora lá. Nessa posição no Rode ali, ó. A linha aqui na do Rode com a mangueira lá, o abastecedor. E a mangueira vai passar debaixo dos dois espelhos aqui. Nessa posição aí, é onde ele deve conectar. Tem hora que ele ajuda nós e tem hora que ele gosta de dar canseira. Mas quando a mangueira estiver aqui pertinho, diminui a velocidade para ficar bem devagarzinho. E quando ele conectar essa luz do Rode, ela apaga. E quando ele encher um tank, ela vai piscar. Não é fácil, não. Porque você não pode olhar para o cesto ali. Olha lá, ó. Se você olhar aí, que você não conecta mesmo. A mangueira tem que passar debaixo dos dois espelhos ali, ó. Esquenta com ele, não. Ele está ali é para gritar mesmo. Deu? Pegou, pegou. Deu para observar a posição que ele conecta? Agora é só manter a posição e o voo de formatura. Olha lá, ó. Quando ele encher o tank, ele vai avisar. Se preocupa, não. Não. Mantenha a mangueira um pouco apertada, como diz o outro. E lembre-se bem, você está voando em formação. Se ele virar, você vira. Se ele parar, você para. DCS World. AV, 8B, NAD, ataque. Fazendo reabastecimento aéreo aqui. No mapa da Síria, pessoal. É tanto o mapa que você até esquece onde está, vi. Vim dizer que agora vai sair até o mapa do Atlântico Sul. Ilhas Malvinas. É, vim dizer que o pessoal está preparando mais um mapa aí, vi. Ó, se o mapa subir até aqui no Brasil, eu compro. Se até lá não subir, para mim não tem interesse, não. Opa! Um pouquinho para a direita. Vai colocar 11 mil libras de combustível. Olha lá, estou com 11.14. Acho que é 11.700. Olha lá, encheu o tank. Ele vai soltar. Beleza, beleza. Obrigado. Só isso, pessoal. Só isso. Pronto. Reabastecimento concluído. 11.700 libras. Beleza. Vamos voltar. Vamos voltar. E ele vai para a missão dele e nós vamos para casa. E aí, o vídeo foi curtinho. Menos de 15 minutos. Espero eu, né? Tendi a editar ele. Descesso hoje. A, V, 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 8B, Nade, Ataque, Reabastecimento Aéreo. Foi rapidinho, né, pessoal? Tem um vídeo aí que eu já vou chegar atrás dele. Então, vai ser mais curto ainda. Aí, você fica mais fácil de vocês observar como se conecta nele. Não é fácil, eu sei. Eu já tive de tentar conectar até olhando para o mangueiro. Quando eu vi que a coisa não era para esse lado, eu falei, opa. Deixa eu mudar isso aqui. Naquela esquema, pessoal. Se o vídeo for útil, dá um joinha aí. Mas, principalmente, compartilha o vídeo aí. Sabe como é com o YouTube? Os caras não facilitam a nossa vida, não. Olha o som do motor. Rapaz, que som. Olha o som da Síria aqui. Final de tarde. Espera aí, deixa eu mostrar lá. Olha lá. Beleza, pessoal. Valeu, fui. 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 Obrigado.